E tem nenhum né, porque a bonita só me chamou pro primeiro episódio Foi viajar e não participou dos outros episódios Que ele tá jogando coisa no chão Não foi eu não Não, imagina, fui eu Foi, você não viu Siga, tem um livro aqui Toma essa, acho que... Ah, que chato É muito difícil Vou subir Ô Lucas, eu não queria te falar nada não, mas eu achei Ah, onde que ele tava? Tô subindo aí Fica aqui em cima, Lucas A gente tava se aventurando lá no meio do chukes à toa Ai, meu Deus, tô subindo aí então Só que o chuken me pegou aqui Aí eu não tô conseguindo sair Ó, fiz o portal Tchau, Lucas Cadê o chuken? Calma aí, Lando Aqui? Ah, vem agora Ai, ai, ai Calma aí, deixa só passar o efeito de chuken Você ganhou a litra, ó Ganhei a litra e ganha fogo de artifício É, eu acho que eu não ganhei porque... Caiu caiu aqui na sua frente É, então desvazia aí com alguma coisa que você não precisa E é o seguinte, o portal tá pronto, mas a gente precisa de bloco Então, vamos buscar madeira lá e aí a gente vai, beleza? Aham, eu também não tenho não É, então... Eu vou voltar, eu vou ver se tem mais enderpeel também Cadê minha elytra? Ah, eu dropei aí atrás Tá aí perto do portal Ah, deixa eu ver se tem... Deixa eu guardar essas coisas aqui Ah, tá aí perto do portal, Lucas Algum chuken pegou, que não tá não Não pegou não, deve tá Você que não tá achando Mas tudo bem Na verdade tá aqui Acabei de ver, tem duas no meu inventário Ah, parabéns então Tá, é... Tô pegando aqui comida A gente tem que se preparar, né? Pra aventura A gente vai ter que derrotar o Ender Dragon? Ah, claro Já tá fácil, já Já estamos fudindo Mas tá de boa Ah, eu tô com a besta aqui também Tem o Flash, é... Tem o doce Flash Vamos ser elite também Acho que não vai precisar disso Ah, beleza Ah, lembrei de uma outra coisa Tem vários livros com... Ah, queda de pena eu já tenho esse efeito Vem aqui, Lucas Se mata, Lucas Pra você vir aqui na ilha E aí a gente faz uma bota com queda de pena pra você Porque aí o Ender Dragon não mata você quando você cair, né? Ah, boa ideia É, eu tenho um monte de XP Se quiser me dá o livro, hein? Não, eu também Eu tenho 157 de XP Eu tenho um livro de queda de pena 2 aqui Não é a queda de pena 2, é a queda de pena 4 Me dá a bota logo, vai Ai, toma aí essa bota e tal Aqui, prontinho Deixa eu colocar Pronto, queda de pena 4 Obrigado Agora, é... Deixa eu dar uma olhadinha aqui Nós precisamos de... Comida De... Comida Estou logo atrás de você Top Cuidado pra não cair, escorrega aí Ai, tem um balde de água Já te dou também Porque o balde de água ajuda, né? No fim Uhum Tá bom, então Calma Aqui, ó Pega a sua elitra aqui Eu vou dropar aqui tudo aqui na árvore, hein? Uhum, tô vendo E... Uhum O que que era mesmo? Ah, o balde de água Pronto Tá aí o balde d'água também Agora, deixa eu pegar os blocos E a gente vai Agora eu peguei a elitra, né? É, vai Vamos que vamos Uhum Aqui, madeira Madeira, madeira Boa Você tem machado? Eu tô com o único Tem, eu tô pegando aqui já bastante Ah, beleza Top Quer dizer, não tava não Mentira O inventário tava cheio Mas agora eu tô Ah, não Mas tudo bem Nossa, esse machado de ferro aqui Parece que... Parece que eu tô criativo É rápido, né? Uma chada de ferro Não, muito estranho Você ainda tem enderpeel? Tem uma Eu acho que eu vou usar Não, a gente pode... É, dá pra usar no fim, né? É porque eu tô com preguiça Tem que terminar a post, então Porque a gente não terminou, lembra? Sim Ah, mas dá Tá bem pertinho já Ah, então beleza Vamos que vamos Acho que já tá bom já de madeira Deixa eu ver É, eu já peguei aqui mais de um pack Também Então vamos que vamos Calma aí Peguei, na verdade Um monte de madeira diferente Dois packs e meio Ai Puxi Cai Nossa, tem um monte aqui embaixo A de carvalho e... Tava confundindo aqui Vê se você consegue terminar a ponte Que depois eu chego e faço o resto também Já tô subindo Tá bom Tô completando a nossa ponte Calma aí Beleza Nossa, tô cheio de lixo, meu É, esse mapa tem isso Tem muito item Aí é difícil Ficar com o inventário organizado Nossa, não para de chover Parece que tá chovendo um episódio inteiro É É, o mapa tá triste Porque a gente vai finalizar ele É, ele tá chorando Que pena Vai, vamos que vamos Que pena não Vamos completar Tem que fazer pra cima também Porque o portal tá lá em cima E a gente vai ter que ficar Aguentando o shulker Se a gente for pelo meio Aham, eu tô subindo aqui Beleza Tá muito? Você lembra o nível? Não, tá no topo Tem que ir até o topo Não tem jeito Tá bom Mas tá perto já Tá chegando Ai Eu queria fazer um pão Essa ponte de toda a torta aí, doido É porque não ia dar A gente ia bater a cabeça Ah, é verdade Já dá Boa Agora dá Isso, vai aí pra lateral Tá fazendo, Lucas? Tá brincando Calma Tô chegando Vai, vai É aqui? Ah, sim Vamos, vai, bora Finalmente Vamos derrotar o Wader Dragon Aleluia O shulker aqui até me atingiu Pra eu deixar aqui De ser besta Ah, mentira Aí agora tu ficou de fora Tô aqui Cheguei Boa, vamos Eu fiquei voando até chegar Vai ter que fazer Vai ter que ir subindo Tá Vamos ter que ir subindo Ou tá pela lateral É em cima, não é? Sim, sim, sim É, costuma ser em cima, né? Vamos subindo aqui Qualquer coisa a gente vai na lateral É, mas eu acho que é subindo mesmo Não tem jeito Vamos que vamos Ai, por que que no fim A gente nasce no quadrado? Aê, pronto Porque a gente tá jogando Minecraft Deve ser por isso Não, mas o Minecraft Que é bugado Ali, ó Vou jogar Vou derrotar já um Ah, Enderman Sai do meu pé Tem um Enderman muito chato Atrás de mim Acho que eu acertei Boa Ai, rei Tem infinidade o meu arco? Não O meu não tem Ah, beleza Agora vai ter que ser com bloco Tá Parabéns pra nós dois Não, não tem problema Ainda tem algumas flechas aqui O que der pra quebrar Eu quebro Ó, ali Eu vou subir uma E vou descendo de eliter Eu sou ruim de flecha demais Foi Mais uma Eita, ainda acertei o Ender Dragon Sem querer Ó, quase que desceu um pouquinho Ai, sai Enderman Deixa eu colocar água aqui Que tá difícil Esse negócio Ah, é O Enderman não gosta de água, né Eu vou ter que comer aqui Uma maçã dourada encantada Que o negócio tá difícil Eles não param de me atacar Nossa, eu tava com bastante fome aqui Nossa Que coisa Eles não param de me bater Isso sim Eles gostam de você Porque você é divertida Hum Sei Beleza Ai, que difícil acertar esse negócio Destruí mais uma Nossa, que isso O bicho me atacou aqui O Ender Dragon sai da minha frente Mais um Pronto Nossa, ainda bem que eu comia Mas Ele tá jogando bapho Por isso que tá me atacando Esse negócio É, ele joga bapho Que cara chato Sai Eu vou tentar Vou tentar subir aqui com o bloco Mas eu Já vou tacar Enderpeel Que eu consegui mais uma Que eu acho que eu matei um Enderman Ai eu tô com duas Enderpeels aqui Ai eu já aproveito E já vou pras outras Tô subindo de bloco Tô subindo de bloco mesmo Tomara que ele não me derrube Também tô subindo com o bloco Boa Subi com o bloco Agora vou Vamos finalizar Um Como boa Ai, ai, ai Ai, boa Quase que eu não consigo ainda Meu Deus Deu bom, deu bom, deu bom Mais um pra conta Tô quebrando aqui Mais um também Mais um, Júlia Boa A gente vai conseguir Ah, tá nesse daí Aquele ali já foi E faltam quantos Acho que já viu Não, ainda tem mais um Acho aqui Onde? Deixa eu ver Aqui do lado Não, já foi aquele também Ah, conseguimos Verdade Agora a gente tem que acertar o Ender Dragon É Você tem muita flecha? Não Vixe Não tenho Não tenho Só você Mas ele vai parar Ele vai parar lá no meio Não vai? Sim Sai daqui Enderman Meu Deus Esses Endermens Estão muito chatos Vamos ver se ele para aqui no meio Não é? Ele não para aqui Pra ficar regenerando Sim Tem dois totens dele aqui De recuperação Só que Tem um aqui E Ai, parou, parou, parou É minha chance Que minha espada é boa Vai, vai, vai Nossa, tá descendo muito A vida dele, Júlia É? Boa Ai, ai, ai Já deu Já deu pra dar Uma força aqui Vamos ver Nossa, me ajuda aqui Peguei Enderpeel Peguei Enderpeel Vai pegando Enderpeel Porque se você cair Você ataca Enderpeel Olha lá, ele parou Parou Vamos, Júlia Cuidado que ele joga pra longe, hein Fique esperto Você tem maçã dourada não, né? Eu acho que eu vou morrer Eu tenho que esperar um pouco da vida Tem uma Não morre não, não morre não Vem cá, vem cá, vem cá Eu vou dropar Pega aí Tá bom, dropa Ai, sai daqui Meu Deus Joga água neles Eu vou comer a maçã dourada também Agora sim A última maçã dourada para Fazer e finalizar De um cubo, quer dizer É, vamos que vamos A gente vai conseguir Vamos, meu filho Para aqui Calma Sai, sai, sai Esse último episódio tá especial Ali, ó, parou Parou, parou, parou Toma essa Ender Dragon Toma essa Ender Dragon Toma essa Ender Dragon Acho que agora, acho que agora Ah não, acho que ele só vai dar a última Mais uma, mais uma Mais uma Vai ser mais uma Vou comer a minha última maçã dourada Não é, eles Eles cismaram comigo Eu não sei se eu olhei pra eles também Eu não sei o que aconteceu Vamos Ender Nossa, ele tava recuperando de um Parecia que ele tava recuperando de um Não, mas a barra dele Continua a mesma coisa Aham Ó, vai parar Vai pousar Pousou É agora Ender Dragon Toma essa Ender Dragon Vai, 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 vai Vai, 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 vai Quase, Lucas Só mais um tiquito de nada, Julia Eita, tô quase caindo aqui Ai, meu Deus Deixa eu te ajudar Sai daqui, ó Para logo Sai daqui Nossa, falta muito pouco Faltou muito pouco Cadê, cadê, cadê ele, cadê ele, cadê ele Agora ele sabe que é o fim dele Agora ele vem, agora ele vem Olha lá, olha lá, parou Toma, toma Toma, toma Toma Uhul Conseguimos Galera Consegui Fui jogada Fui jogada no portal pelo Ender Mas vou ter que assistir os créditos do Minecraft Mas é isso Vocês zeram o mundo Deixa o like Nós zeramos Nós zeramos Galera, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das dedicações Se inscreve no canal do Lucas também Conseguimos zerar aqui o mundo Espero que vocês tenham gostado do mundo de um cubo Foram vários episódios Se você gostou, deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Me segue no Instagram No TikTok No TikTok Tá aí na descrição E não esquece de entrar no clubinho da Julia Clica no botão Seja membro Dá tchau aí, Lucas Tchau, pessoal Valeu Valeu Falou E tchau 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 Tchau, tchau.